Oi, pré-1! Hoje é dia 22 do 4 e nós vamos dar continuidade nas atividades da história do Vitinho, o pintinho amarelinho. Vamos lá? Vocês vão pegar o livro, aquele livrinho fininho que a tia falou para vocês na segunda, tá bom? Vamos pedir para a mamãe colocar na página 39. Vitinho virou um grande galo amarelo, que por todos era amado. Pinte com tinta amarela. Capriche! Vocês vão pintar o Vitinho bem bonito com tinta amarela, tá bom? Dentro do limite. Aí vocês vão virar a página. Lá na página 41. Vamos ajudar o Vitinho a achar os alimentos mais saudáveis? Faça o percurso com o giz de cera. Então vocês vão ajudar o Vitinho a achar os alimentos mais saudáveis. Quais será que são, hein? Vamos para a página 42. As frutas e os legumes são muito importantes na nossa alimentação. Procure-os e dê um colorido bem bonito. Então vocês vão procurar as frutas e os legumes e depois vão pintar bem bonito. E vamos para a página 43. Com a ajuda de um adulto, pesquise em jornais ou revistas figuras de frutas. Depois cole-as as que você mais gosta de comer. Então vocês vão pesquisar figuras de legumes e frutas e depois vão colar aqui só as que vocês mais gostam de comer, tá bom? E vamos para a página 45. Hoje temos muitas atividades. Pinte as respostas das adivinhações. O que é o que é? Tem coroa e não há rei. Tem escama e não há peixe. Hum, o que será, hein? Vestida de amarelo, no cacho me criei. Sou a fruta preferida do macaco. Sou a... Hum, eu sei que vocês sabem. Sou verdinho e tão azedo que ninguém consegue chupar. Mas com água e açúcar, todos vão me adorar. Hum, o que será, hein? Vocês vão marcar aí. Tá? Vocês vão pintar aí bem bonito. Aí na página 46 temos uma aula de atividades. E com uma musiquinha que vocês conhecem. A gente canta todos os dias na hora do lanchinho. Meu lanchinho, meu lanchinho. Vou comer, vou comer para ficar fortinho, para ficar fortinho e crescer, e crescer. Ó, o pintinho se alimentou bem e cresceu forte e saudável. Marque com X os alimentos que são saudáveis. Aí vocês vão marcar aí na casa de vocês, tá bom? Com X os alimentos que são saudáveis. E vamos para a página 47. Vamos colar papel colorido picado nas frutas? Observando a tabela. Ó, a maçã vermelha, vocês vão colocar papel colorido na maçã. Aqui, uva, roxa, pera, verde, banana, amarelo. Tá bom? E vocês vão colocar o papelzinho colorido. E essa é a nossa última atividade. Ó, as famílias da história que a Tia Keyla contou, Vitinho, o pintinho, o amarelinho, vocês perceberam como é importante nos alimentarmos bem? Ter uma alimentação saudável? Então, nós devemos comer frutas, legumes, verduras, para crescer e ficar bem forte, igual o Vitinho, que se transformou num galo, bem forte e grandão. Então, a aula de hoje é isso, tá bom? Beijo!